Osana Brasil Seja um silêncio Ou uma canção de amor O que mais quero neste momento É entoar a ti meu amor Após a glória Eu sei que tu estás dentro de mim E ao meu redor eu posso sentir A anjos a te adorar Então quem faz esse nome Me ouvir aos anjos Em adoração E a remeira de Senhor Na minha gratidão Recebe a adoração Recebe a adoração Recebe a adoração O Senhor O Senhor Mistério de amor De Deus E se fez pão Para nos alimentar Recebe a adoração Recebe a adoração O Senhor O Senhor Na verdade A tua glória Eu sou Nós recebe a adoração O Senhor Seja um silêncio E ao meu redor eu posso ter pão Dentro de mim E ao meu redor eu posso sentir A anjos a te adoração Então quem faz esse nome Aos anjos em adoração A anjos a te adoração Recebe o coração, Senhor Espere o amor de Deus E se respondo para nos alimentar Recebe o coração Recebe o coração, Senhor Lamentar a Tua glória eu sou Pois vencer e incomodar O corpo e o sangue do meu Senhor Hosana Brasil O corpo e o sangue do meu Senhor O corpo e o sangue do meu Senhor O corpo e o sangue do meu Senhor